Eu não consigo voltar a jogar mid-reval Infelizmente deu certo Acho que eles acabaram até consertando o bug O que mais aconteceu comigo Enfim, é uma batalha rápida então não vai ter muito problema Vamos lá meus espectros malditos O summoning começa O summoning começa O summoning começa Faco O summoning Amigos O reinstall São os Espíritos Amigos Agora a magia foi boa, hein? Vou mostrar uma magia anual pra você, aproveitar essa batalha aqui, né? Ela vai causar um de dano, é bem pouquinho, é mais uma magia de cura do que de dano e curar os nossos amiguinhos em volta, é bem bonito ter feito ela, pimba, um raio de luz do além. Agora essa magia causando um de dano por boa aura do mecanismo mortis, aí você tem um problema pro inimigo, e dura bastante também. Obrigado. 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 Forbiz, dear Arthur. Ainda tá pro outro pegar lá atrás, né? Vá para o seu corpo. 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 Mas o que você apanha tanto? Ah, invocaram o Shabit aí. Vá para o seu corpo. Ai realmente, eu nem vi. Vá para o seu corpo. Segura, segura as pontas, vamo chegando. Vá para o meu lado. Vá para o seu corpo. Agora acho que não morre né, vai tá fora da magia? Tá no limite da cura também Tô tancanus tadinha Obrigado esse bichinho aqui Esse bichinho pouco ignorante Tomou só uma chifrada O cara todo torto aqui Ok, essa era a última cidade da Kalida Onde eu sei Vou poupar aqui Por de Libra já era Pode melhorar Nagash Já pegamos o seu livro O que que é isso aqui? Não Uh Isso aqui não tinha antes eu acho Tinha? Hum Hum É muito bom que o cara Ao invés de colocar Pra ele ganhar bônus contra todos Ele colocou homens, elfos, anões, caos e todas as outras formas de bestas Ah Ah Muito bom E aí Matheus, boa noite Colocar aqui espaço por lançar primeiro Você pode colocar fome aqui e aqui e aqui Por hora Aqui vai o decreto aqui Manfred Vamos destruir a facção do Kruger Um das 2 Que partilharam Um dos Um dos Que partilharam Um dos Tentos Um dos Que partilharam Um dos Que partilharam Você está lá? Tem dois arqueiros aqui também Pegue uma carroja do fogo infernal, que ela é boa E... Manfred Tem que pegar pelo global mesmo Pega mais um... Desse daqui E uns dois... Guarda da tumba Você vê como foi com uma tropa sua já? Não, né? Seria bom, mas seis turnos parados não vai rolar Vamos pegar então Duas guarda da tumba desce também Você que perdeu um monte de coisa Boa, bispo tu Arcan Que está aí fugindo da gente Estamos em guerra com os anões Seria bom voltar com você Vou aumentar a quantidade da galera da guarda das profundezas Que eu ir embora no liberar eles ainda é bom Vou escutar esse aqui também Meu dinastia reina suprema Meu dinastia reina suprema Não, não, não Não, não Não, não 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 Vou pegar uma bunche, estou usando qualquer herói nesse campo aí Vou pegar mais Vou deixar uma bunche desse cara aqui que eu estou recrutando Pode colocar no lugar de um morcego. Esse exército aqui, pra você, é complicado. Porque tá cheio de Cavaleiro do Grau. E Cavaleiro do Grau ultimamente tá forte pra um baralho. Nossa, tem 50 naves de manutenção no Cavaleiro do Grau? Muito bom. Mas no próximo turno esse cara pode ajudar aqui, dependendo. Ela só fica escondidinha aí. Arkham. Outras vezes você pode ajudar aqui com os anões. Creu. Estávamos indo atrás dos Skims, né? Então vamos aqui pra Dringo Hakas agora. Aqui tem uma galera, hein? Eu não precisaria lutar. Mas já que é o Quick que tá aqui. Tá até o general dele aqui. Eu vou lutar. Vou dar um gostinho pro Creu aí. Senão o Quick não vai dar nenhum desafio pra nós. Se depender da resolução automática. Tem reforço vindo daqui. Mago. Morreiro. Opa. Opa. Vou deixar uma guarda da tumba minha aqui pra pegar eles, ó. Na porrada. Guarda da tumba e um cavalo de sanguinário. O que é que quer dizer? Ele vai invadir por aqui mesmo. Tem morteiros lá né, o morteiro vai ser embaçado de passar por cima aí, vamos lá, mete a guarda-tomba na frente e deixa ela cortar tudo no caminho. Esse cara lá no fundo ainda? Caos! Achei que ia ter uma resistência aqui, eu ia ter que sofrer por subir pra pegar o mordeiro. Vou deixar vocês aí, vocês conseguem pegar de boa essa galera aí. Criol! 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 Eles são os legionários. pista fechado... Criol! Você deve ter banheiro. Criol! Criol! Boa noite! O que ele leva em mim? Boa! Se eu deixar ele pegar a spawn do meio aqui vai ser ótimo! A escuridão conta! Faleia! 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 Os caras esconderam bastante! Fiquei aparecer na frente deles para aparecer os caras! Faleia! 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 Reforços da superfície! Faleia! 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 Estou batalhado. Para a Sylvania! Para a Sylvania! Agora é só esmagar a ratalhada. Os atentos estão me perdoando. Seja bem! Para a Sylvania! Não perdoe! Não perdoe! Não perdoe! Esse maldito aqui que está jogando magia, matar ele, o morteiro está ali comendo a gente de porrada Se não, 11 morreram até eu chegar ai, Quick Dá licença que eu quero passar, carai, quero passar Vai na frente Caralho, olhe o meu arqueiro Caralho Não, não sei. Chega até o Morteiro aí, ué. Só precisa chegar até o Morteiro aí. Chega o menorqueiro, já era. O Morteiro ali, agora a guarda da tumba ali que faz. Dá uma volta gigantesca com a minha cavalaria aqui, só para tentar franquear essa galera do Morteiro. Vamos ver se vai. Vou botar o botão geral para correr. A morteira aqui, velho Pode tirar o olho da batalha um minuto, velho A morteira, velho A morteira, velho Cigago, espere! Alguém! Cigago, arrematou! Passou essa galera aqui, que vem na balada... Já era! Bom, eu acho que a gente matou o reforço dele Se não tivesse lutado isso aqui, não teria nem dado uma batalha contra o Quick Acho que ele não vai ter mais exército, vai estar com pouca cidade Reforço, os 3 da hora que fugiu Vermicida, veja como ele corre desesperado em direção ao esguto onde ele costuma se esconder Derrotou o Quick Cabeçador, bons contra Infantaria, mais 10 Pega ratos, essas ratazanas subterrâneas não passam de uma peste que precisa ser exterminada Conta a vitória sobre os Skavens várias vezes Liderança mais 5, autógrafo do Skaven Ok Bom, aqui a gente perdeu um desse Confesso que eu acho que eu vou abrir mão desses arqueiros A reserva do Criança é pra ser porradeiro É pra cima e bate Mas acho que no lugar dos arqueiros eu pegaria 2 catapultos aqui Que é muito boa E... Talvez... Mais uns 2 desse daqui Acho que sim Ahn... Pode colocar pra você, Crel Esse aqui que vai bufar a nossa tropa lá da legião condenada né Dando golpe mortal pra eles, aumentando a força de arma e a resistência global ali também Então vai deixar eles mais fortes ainda Já é uma infantaria sinistra do seu exército Agora está mais Luthor O problema dos anões que temos aqui Vamos ver o que a gente vai fazer Temos um exército aqui cheio de escavadores Aparentemente de escavadores da manhã da Tier 1 Eu não sei de que mod que é, vou ser sincero É... É um senhor lendário esse cara aqui Escavora lendária Temos uns matadores também Esse carinha aqui eu não sei o que é Machado dos mares Luthor Mas acho que tem que conseguir brigar com ele de boa Luthor Então... Vamos ver Posso estar enganado É... A gente não precisa lutar não Mas eu quero ver como é que é essa unidade aí porque eu não conheço Então vamo lá Curiar Vamos lá Hum... Acho que vai ser melhor atacar daqui Porque não tem aquela rampinha que tem do outro lado ali Aí eu posso usar os antecedores de convés em paz Então vou deixar separado aqui dois de cada lado Depois de quando eles arrumarem a gente vai atirar melhor neles Caronada atrás Dois de vocês aqui Um de vocês aqui Um de vocês aqui Um de vocês aqui Grupo 1 Grupo 2 Infantaria Aqui atrás Luthor Luthor Você aqui E tem mais alguém aqui Minha guarda de nega x-air É só dar bala Eu vou quebrar a torre aqui né Importante É só dar bala Deixa acontecer Daqui a pouco cai todo mundo Aproveita o barulho Budapont Estranho Juntos Estranho Estranho Eu vou ter que levar Um minércio Estranho O que é isso? 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 Que é isso? Ontem eu fiz muita coisa agora. Maravilha! Numa, S.I.P. Pronto! Estou em casa! Tem um arroi ali, velho. 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 É, o jogo é mal feito pra caramba, né? Tem nem o que discutir. O negócio é triste. Mas, né? Já aguentamos até aqui e vamos até o final, velho. Acabou, hein? Tem um arroi ali, velho. Acho que é por isso que o jogo não é testado direito nas coisas que a gente pega tanto de bug, né? Nem os caras que desenvolveu tem sabe o que jogar, eu acho. Mas, putz, realmente a gente vê um jogo chato, né, velho? Tem um arroi ali, velho. 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 O que os carnaçais fazem a festa? A Câmara é melhorar e apoiar-se! Os carnaçais são tão apoiados! A Câmara é maior! A Câmara é maior! A Câmara é maior! Acho que já tem vocação mesmo Luthor Harkon Eles tem quase o dobro da defesa corpo a corpo dos mineradores Cadê o general que é lendário que eu não sei o nome Jugo Jorikson Jugo Jorikson Essa pessoa existe? Jugo Jorikson Cabelo azul não, calma, vou até pensar agora Jugo Jorikson Jugo Jorikson Jogo Jorikson Jó Caralho existe Jugo Jorikson É um anão berserker do norte Caralho ele realmente tem cabelo azul Jugo Jorikson Eu achei que era eu Ele realmente tem cabelo azul na arte Jugo Jorikson Tá bom né Jugo Jorikson Jugo Jorikson Jugo Jorikson Jugo Jorikson Um abraço do Kraken ai Eita, eita Deca! Eu estou aqui! Vou passar o tornado e depois eu invoco, velho. Queria ver o senhor lendário. Ah, esse cara aqui. Olá amigo, não sei seu nome, mas você tem um visual muito bonitinho. Eu vejo ele. Eu vejo ele. GUNNERS... EIS... Interposition! GUNNERS... 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 EIS... GUARLOWER... EIS... EIS... BOAR! Jesus, slaughter! Eu sou um amador de terra Tinha um barquinho para ajudar aqui nos matadores aqui E aí tio, boa noite, tudo bem? Sim, mestre. Deus! Deus! Luthor Archon! Tá de boa. Capitão! Capitão! Loco! Luthor Archon! Luthor Archon! Luthor Archon! Vérif! I can! I'll allow it! Colour it, ma! Fire it from the undead! Feld, no! Yes! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Ainda não tem os resistentes Ainda tem 61 resistentes O ferrônico que ele está contando ainda Debuff de leve Debuff de leve I win End Go 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 For the Everlasting Realm Go 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 Get É isso, vai demorar um pouquinho enquanto eu vou pedir em marinheiro só Acelerar aqui, só tem essa galera aqui sobrando mesmo É como se eles fossem ganhar a batalha sozinhos 3, 2, 1, foi Boa Ok, perdemos só um trupe de marinheiro, isso aí volta rápido Só pegar aqui um desse de lança E... Ah, é no despertar que libera a voz profundeza, né? Então já pego Luthor, pra você vamos colocar... É... Aqui a reposição, quero reduzir a manutenção das reservas depois Sim Aqui pode melhorar... deixa eu ver... Aqui pode melhorar... deixa eu ver... Mais vida... Sofreu um pouquinho ali Estou ficando twitchy Sim, meu senhor E ela concordou comigo, obrigado né Ferata É... É... Vamos aumentar a capacidade aqui da guarda da tumba De armas grandes... Dos vampiros normais, né? Sem ser reis da tumba Eu poderia vir pro pico do Grom Porém... Eu não vou desgraçar meus antigos É... Ali onde está o gatinho, né? Vá dar um gatinho com barba curta Esta noite? Hum... O monte de bombagem ainda tem dois turnos para a guarnição Já tem 14 Começa! Parece que eles tem aqui com 14 Ele tá machucado ainda também, né? É melhor a gente destruir esse full stack primeiro aqui Eu vou Então vamo Isso vai ser feito Isso vai ser feito Mais dois slayzes eu peguei o dragão da referata Mais dois slayzes eu peguei o dragão da referata Mais dois slayzes eu peguei o dragão da referata Asrag, você estava recrutando seu gobba, né? Que você tinha perdido antes Você agora vai para... Hum... Vem aqui, ataca esse cara aqui Vem aqui, ataca esse cara aqui Que fugiu Fugiu Beleza Agora a gente ir para cá Agora a gente ir para cá Vem aqui Prosturno se ataca ali E eu mando o Creole atacar a pica do Rancor Depois que eu destruir o Quick Os dois vão pegar a Morgheim pra mim aqui em cima Quer dizer, aqui Infelizmente eu vou ter que atacar o cara direto Tudo acontece Tudo acontece É É É É É Eu vou ser todo poderoso Necropolis É É É É É É Eu vou ser todo Você pode vir para cá Tem um dia para mover Estão a cabeça Minha dynastia reina suprema! Eu vou só! Eu vou me derrubar! Os Sirios são os guias! Esse aqui de melhorar a relação com as facções, já que a gente ta perdendo muita relação, é bom fazer isso pro que melhore. E... Tem uns mil pra gastar ainda. Esse império é muito grande, é normal os turnos demorarem. Não tem jeito. Passemos. Não tem jeito. Toda vez que eu vejo essa facção do Leonardo que atrasa aqui em Qatar, eu tomo um susto. Tô achando que é a Tileia que atravessou o mapa inteiro. Mesmo sendo extremamente improvável. Essa parte é criação do Leonardo que atrasa aqui! Desculpa! Seja de que o cara escoque! Ouça! Sem tempo! É muita coisa! Ainda. Ainda. Agora vai chegar, Teclas. Com esse exercício aqui eu não consigo derrubar uma abominação da Fossa Infernal, ainda mais quatro heróis. Então eu não vou nem tentar. Interceptação tá de boa, de recuar. Hummm, tá, o cara veio pra cima da Neferata. Ok, vamo lá. Eu não vou ter cavalaria, mas eu tenho o Chabit pra derrubar as artilheiras deles, eles são bem rápidos também. Comparado com os anões, vamo lá. O problema são os três senhores lendários, o senhor e os dois heróis. Adorei o visual desse cara aqui, parece muito legal. Embora eu não sei quem é, porque o nome tá bugado, sei lá por quê. Mas o jogo tá em Early Access ainda, tem um certo trauma de Early Access nesse canal, velho. Peguei muito isso quando eu jogava Mountain Blade. Que até hoje pra mim parece um Early Access. Dança de A3, aí sim. Então provavelmente eu jogo sim, velho. Se for tão grande quanto o Divinity, zerar eu não prometo, né. Porque sei lá quanto ele vai levar. Mas o Divinity eu zerei. Pera, para tudo. Atira aqui, atira aqui, atira aqui. Deixa eu ver os heróis e senhores lendários aqui. Adorei a barba do tiozinho aqui. Muito estiloso. Parece um herói patrulheiro. De respeito, tá? Esse cara aqui. Olha esse anão, mano. De respeito. E esse aqui, tipo um herói minerador. Gostei dele também. Vem para cima ai para evitar problemas. A vida tem que acabar! Seu tempo chegou! O que é isso? 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 Tô com um monte de dano aqui, hein? Tô com um monte de dano aqui, hein? Tô com um monte de dano aqui, hein? Vai zoando o aerominador, aí fica pica. Fica pica, cara. Ai! Ai! Gente, olha o fogo amigo aí, velho! Vampire! O que? Vampire! Vampire! Agora sim, vai tomar um beijinho aí. Primeiro a gente joga o coraçãozinho pra falar que ele te ama, né? Depois o coraçãozinho acaba com ele. Vampire! 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 Acabou ainda, imagina? Agora foi isso. Tá quase morrendo. O vivo nos acompanha! Ah, que você já falou, vou jogar batalha dos gate 1, é batalha dos gate 1, então não é? Faz sentido. Que eu peguei pra jogar o 1 aqui no canal, porque eu falei, ah, vou jogar o 1 e o 2 pra entender, né? Depois eu vou comprar o 3 pra jogar. Só que aí o 1 não dá pra você customizar os carinhas desde o começo, o grupo todo. E eu quero que você customizar desde o começo todo mundo. Ok, essa que é a parte legal de você jogar um RPG. Ah, é foda, velho. Escravos do subterfúgio. Manipulação e todas as espécies de motivações ruins. Relação diplomática é mais triste com todas as facções. Resulta perda de vigor ao menos 15%. Eu vou precisar do despertar aqui agora. Mas é foda, tinha combinado de jogar com dois caras, né? Só que, mano, todo dia era eu. E aí, vai ter hoje? Ah, não sei. Ah, talvez. Ah, vou chegar a tal hora. Ah, hoje eu não posso. Só que, porra, velho. O jogo é longo. Se for ficar jogando uma vez durante a semana, a gente vai zerar daqui 7 meses. Então é melhor parar, né? Eu jogo sozinho. Tem! Abre as Libemortes. Trazem eles terrível! Tá, ó. Especialmente. Na verdade coloca esse daqui Aqui pode colocar Esse É porque tem aquele talento do Divinity Que é o lobo solitário Isso ajuda bastante você a jogar Em grupo de só um personagem Eu nunca tentei, mas tenho vontade um dia Talvez na próxima hora eu faça isso Mas tem que ter assim Um controle de área absurdo no jogo Porque olha Fazer a batalha final com um cara Nossa, não sei nem imaginar inferno deve ser Lutor Eu vou mandar você pela água pra cá Isso é fácil A gente vai dar um oi pro Kairos ali Provavelmente Nagashi Vem pela água aqui Nagashi A gente vai dar um oi pros elfos Adresse-me como seu highness The true von Karstein The true von Karstein The true von Karstein The true von Karstein Thou darest Acho que por hora está bom Vamos fazer infantaria Aqui você vai ter infantaria com certeza Arkham Coloca Esse aqui dispara corrupção vampírica Você coloca investida Creu Vamos para o pico do rancor Ah, mas esse negócio de ser streamer aí não quer dizer nada não A pessoa pode ser streamer, pode ser o que for Se o cara que está jogando com você não tiver vontade de jogar o jogo, você não vai terminar nunca Ah, mas esse negócio de ser streamer aí não quer dizer nada não Então nem esquenta, porque eu já passei por muito caso de não gostar de terminar, velho O que é isso aqui? Ah, não peguei isso aqui Guardiões, servos, habilidade passiva para carne que sai da cripta E calor sangrentes, guardião, esse é bom para proteger ela Um pacto será colocado Que pode colocar... Vem, o hortakossan Coisa que amável Genive é um colírio para os olhos E não há tantos colírios no campo de batalha Liderança mais 4 para todas as unidades do exército Inferata... Inferata... O cara que a gente bateu, foi pra onde? Sumiu Sim Wartales? Não, nunca joguei não Sim Sim, meu irmão! Agora o Neferatu tem um dragão. A miniatura do Neferatu que eu me lembro que o dragão dela era vermelho, mas tudo bem. Alcança aqui? Sim, isso pode ser. Um pequeno, um pequeno, um pequeno. É, isso! Os raios estão recusando. Vamos colocar para ele a reposição Aumenta a capacidade do... Pode ser dos piratas de novo Aumenta a capacidade de infantaria e dinheiros Aumenta a capacidade de infantaria e dinheiros Aumenta a capacidade de infantaria e dinheiros Eles vão se sustentar Minha verdadeira poder Aumenta a capacidade de infantaria e dança Estou acostumado Nunca nos cansamos Com o caminho Senhor de Boitonia Se inscreva no canal e ataca esse cara aqui, se ele continuar. Se inscreva no canal e ataca esse cara aqui. O que você quer? Eu vou te mexer, Sigmastro. Esta noite... Esta foi a minha causa. O que você quer? Acho que quatro turnos não dá não, esquece. Quatro turnos é muito tempo. Pegam! Onde é catapulta? Ainda tem catapulta? Tem. Um pouquinho só, beleza. Eu cresço impatiência. Eu cresço impatiência. Ok, você... Vai ficar aí mesmo, você... A gente vai continuar fazendo scout para cá. Emanuele, eu já te mexi. E você, eu estava tendo para cá. E agora que liberou aí... Nosso negócio de... Vassalizar facções mortos-vivos. Cadê ela? Aqui. A maldição de Shang Yang. Vassalizar. Não um Shang, na verdade. Não é Shang Yang. Não um Shang Yang. Eu acho que... Seria bom também... Cancele esse negócio aqui. Falou, Manda. Boa noite, Montescancer. Bora pela presença. Vamos fazer um entreposto nessa galera aqui. Para eu poder pegar as unidades bizarras deles. Embora eu estou vendo pouca coisa. Mas enfim, vamos ver. Eu acho que eles perderam a capital. É não, eu acho que aqui é a capital mesmo. Vou jogar uma corrupção vampirica no mundo todo aí. Só para deixar a galera aí em alerta, né. O que está chegando para eles. Eu acho que eles... Eu acho que eles... Amém. Os alunizinhos sem cidade, atacando a gente, pode ser um drone e morre. Você infelizmente não pode usar as linhas de defesa, amiguinho. Eu preciso da sua cidade, velho. É uma merda, queria muito que você ficasse viva, mas não há muito o que fazer quanto a isso. Já que eu não posso comprá-la. Então vou ser tchau. Aqui também. Agora as rags vão descer para cá. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Traga-me a carne para a craft. Então vá! Então vá! Traga tudo para mim! Aqui. Arcan! Imanata! Ainda viu assim. Bandos, var olho naquela cuestión. делает! 到處 de Lágonha de local! Minha merda! Ah, sabia que eu estou em guerra com o Threat, né? É, o Threat está aqui em cima. Vamos pegar o Threat, então. Vem pra cá. Agache, vamos passar aqui na maciota para pegar o tesouro. Pequete ganha. Vamos ver. Vamos ver. É. Se era o tesouro, é nosso agora. Quando você se aproximava do naufrágio, um galeão de piratas mortos vivos surgiu com um arsenal de canhões laterais e armas similantes de pólvora negra, a fim de conquistar os tesouros do navio afundado. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você empilhou os cofres do galeão inimigo e, em seguida, partiu para coletar os spoilers do navio afundado. Beleza, ainda ganhamos crescimento em todas as províncias e renda gerada para toda facção aí também. 10%. 10%. Muito bom. Vamos andando. Ainda aqui onde o Teclas menos espera. Ele está lá preocupado ali em cima e eu estou indo aqui com tudo na cidade dele aqui atrás. 10%. 10%. 10%. O Absolutely. Ele está lá para o cais dos campotos de Por системas lãs do vampiro... Apoio! Apoio! Expandem as bordas Silvanias! Apoio! Esta noite? Esta é a minha ordem! O rei da maior dinastia! Apoio! Apoio! Desenvolvimento! Apoio os fãs! Apoio os fãs! Apoio! A minha dinastia reina suprema! Apoio os fãs! O que os bote? Onde está isso? Eu tenho que ir! Eu estava tentando brigar essa batalha aqui, mas... Vamos lá Seu rei demanda Shatter them bones Oh... That was it More slaves Submit to your king Tune king of Nehekhara O que falta? O que falta? O que falta? O que falta? Minha dinastia reina suprema O que falta? 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 A escuridão vem O que falta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, provavelmente não o suficiente para a invasão do caos que vai chegar, mas temos território para defender um pouquinho. O que é isso? 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 Nós somos escravidos! Apenas os grandes poderes! Com licença! Você quebra esse portão! Goblins! 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 Vamos! Vamos! Por favor, copa! Correndo, movendo rápido! Vídeos! A mãozinha aí, vou apertar você. A mãozinha, vou apertar você. O Goblin quebrou o porto mais rápido com o juguete. Ok, eu não vou atacar por aqui, eu só queria quebrar para o meu aliado, caso ele quisesse por aqui. Agora ele tem essa opção. Aí é com ele. Ok. O Goblin quebrou o porto. O Goblin quebrou o porto. Flash it out. Big hands. Time for slaughter. Jumper jams. Wait for war. O Goblin quebrou o porto. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desculpa aí morceguinhos, mas vocês se mataram O que é que posso fazer? Mesmo que eu jogasse magia vocês iam morreram O que é isso? Descrap! Engan! Moving fast! Smash em! That's great some! Run! A grande buchera aqui Yes, boss. Ainda não tem nada a ver se o cara aportou vivo. Mão da poeira. Uma mão puxa de cima e uma puxa de baixo. Aqui é assim. Mão da poeira. Mão da poeira. Vamos lá! Vamos lá! Desfacilitando a nossa vida um pouquinho Os caras vão derreter mais fácil Por que você parou, meu filho? É só atacar os caras aqui Acabou o gasolina do meu Wyvern Resolenta a cara, tá ligado? Tem que pegar aquela conservada Agora! Vamos lá! Foi isso! Vamos lá! Ok Vamos pegar essa bagaça aqui Eu sou o verdadeiro poder Nossa, aqui tem dois marcos, é isso? Um marco nos deixa construir o quê? Agora o de negachizar E o outro... Nada, é só as necrópolis perdidas de Morcaim Uma vala comum aberta é uma visão macabra para a maioria Porém, para os iniciados nas artes necromânticas É um lugar para conjurar poderio militar Vai dar 250 de renda para a gente Tá, a gente pesquisa mais 5% Nível de horário recrutado mais 1 para necromantes Mala de cima dos 3% para carnesais e horrores Todos os exércitos Nível de recrutos mais 2 para carnesais da cripta E horrores da cripta Capacidade de recrutamento local mais 1 Eu achei que aqui ia liberar real O Gol todo era diferente Mas estava enganado Vamos botar um negócio de recrutamento aqui Vamos fortificar essa região Que daqui a pouco vem bronca Eu vou começar a melhorar essas unidades lixeira aqui que... O dinheiro a gente tem é só preguiça mesmo E o tempo que vem Eu vou começar a melhorar essas unidades lixeira aqui que... Eles vão servir Começar a melhorar essas unidades lixeira aqui que... O dinheiro a gente tem é só preguiça mesmo E o tempo, né? Porque demora pra montar um reserva bom. Então seja. Eu posso vir. Faz esse daqui pra buffar a galera que está defendendo. Aqui, ouro. Pode melhorar esse aqui também. Ah, esse aqui é interessante fazer. Pirâmide do Príncipe Tutankanut. O Príncipe Eterno promete recompensas e prosperidade aos seus súbitos. Em troca de resultação incontida. Capacidade da reserva de poder dos ventos de magia é mais 3 para todos os exércitos. Controle é mais 2. Controle é mais 1 nas províncias adjacentes. Crescimento é mais 5 em todas as províncias. Taxa de reposição é mais 5%. Não fala se é pra... Local ou pra geral, né? Chuto que é pra geral. Ok. 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 Kourão. Ok. 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 Conseguiu atacar vocês? Declarar guerra O que é que ele está causando? Meu mestre vai voltar Cuidado com os perigos. Submite ao seu rei Acredite seu rei, escravos. Traga-lhes a morte. Desenvolvam-nos. Não deixe de parar. Obede-me. Legões, move! Traga-lhe tudo para mim. Move! Pegue-lhe tudo para mim. Ele não está tão forte assim também. Acho que dá para a gente dar uma brincada aqui. Vamos subir para cá. Traga-lhe a noite. Traga-lhe tudo para mim. Para os escravos. Pessoa-lhe da maior dinastia. A sua espécie não é forte. Minha fé em você. Eu acho que é louco. É com 6 cidades, Ruzeg. Acho que antes de eu bater em você, eu vou vir para cá, né? Ajuda a bater no Thread, né? Duas facsions pulando pelos subterrenos nas montanhas contra a gente. Não vai ser legal de enfrentar a Júlia. Oh, meu Deus. Como você foi. Ele vai chegar lá. O Neferata foi certo. Coloca... Vigor Mortífero. Talvez esse aqui tenha mais vontade de viver agora com o cadáver do que tinha quando era vivo. Atributo o Vigor Perfeito. Você. Terceira geração. Gene... Genevieve... Eu não sei falar o nome dela até agora, velho. É a terceira geração de vampiros. Ela não é tão forte quanto as linhagens antigas. Mas ela pode portar... E também consegue fazer magia, né? Mas ela, no entanto... Tem os seus próprios truques para... Para compensar isso. A gente vai ganhar a habilidade de bomba de ocultação agora. Para ficar invisíveis. Bom, com ela... Eu vou passar, acho que para cá. Dança, macabre. Eu não quero ir lá. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Você vai substituir esse cara aqui? Você vai substituir esse cara. R$ 28.000 para gastar. poço lá, acho que não terminou de construir ainda, já. Vamos melhorar essa bagaça aí. Eu quero minhas tropas doidas. Você, minha senhora. Você vai ficar bom quando eu declarar guerra em Katai, mas eu tô um pouquinho longe ainda pra fazer isso. A Aurora vai fazendo força, juntando dinheiro aí. Eu vou precisar de você em breve. Atenção, meu inimigo. Skio! Ok, daqui a pouco eu estou chegando ai Caras a caraca Clangrund, quer declarar a guerra É com você Aranesa, está todo mundo do seu lado ai Cantei, não tem deus? É com você É com você Não, não tem deus 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 Ok, cobras e mais cobras, eu sou uma cobra e você é uma cobra, assim como uma imagem espelhada, custo de injeção de herói a menos 33% e mais 10 de defesa corpo a corpo para perseguidores rippucrais e cavadores da necrópole. Vamos colocar agora... esse aqui do Crell, se bem que... não, pode ser aquele ali mesmo. Arcan, dá para atacar esse cara agora, eu acho. Minha dinastia reina espelhada. Acorda! 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 Próximo turno eu volto a fazer o negócio de despertar e despertar lá. Você pode ir, caixa! Cuidado! Sim, feche as ferramentas. Nunca! Eu posso confirmar aqui no primeiro episódio, deixa eu ver. Eu espero que funcione, porque seria um desafio legal no final da campanha do Nagash. Coloquei de 110 a 120, 20 turnos de aviso. É isso aí. Lá pelo turno 100 no máximo a gente tem que receber um aviso de quando ela vai chegar. Cara, eu acho que não. Eu acho que eles só não implementaram de preguiça mesmo. Porque já tem essa invasão desde o primeiro jogo. Não faz nem sentido colocar DLC. Obrigado. Obrigado, senhor! É... É, é... É... É. Atenção de Maltese! Maltese! Então eu vou mandar já meus bichinhos pra dentro, meus fantasmas, vai causar, vai causar, mas causa bastante Infantaria também já pode ir pra porrada aqui Vocês vêm pra cá, meus voadores, vai pegar a águia que tá ali Meus arqueiros vêm pra cá, vai dar pra competir nem mais Você vai pegar a fênix do coração gelado Quer ver? Há meus lindos A dor de batalha A dor de batalha A dor de batalha O escuro está nores A dor de batalha E mais uma destilhação aqui com Horda Krita e Zumbi Meu fantasma ta virudo na casa das ideias aqui Todos os homens estão mortos O que você quer? Assofiori! O que você quer? O que você quer? Vou pegar esse arqueiro aqui Por que você quer? Eu acho que então É tudo isso O ideal era ter uma invasão de Norsk e uma invasão dos guerreiros do caos Se possível uma levando a outra também seria legal Primeiro vem o Norsk e depois vem os guerreiros do caos e todo o seu esplendor E sim, se estivessem junto com o rework seria maravilhoso Quebrar essa bagagem que vocês estão ferrados meus parceiros Atenção Real-se-la Deixe-la Espera... Tudo dominado Osa Osa Takes on me Osa 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 Eu vou operar o cara aqui, na moral, mano. Um poder antigo está crescendo. Um poder antigo está crescendo. Um poder antigo está crescendo. Amém. 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 Acho que fosse só mais um turno, eu vou dormir, eu tô cansado. Fico pra academia tarde, eu tô morrendo. Treinei perna hoje. Então tamo como. Nem andar eu consigo mais. Ainda tive a brilhante ideia de comprar melancia na volta. E aí tive que subir uma rua inteira pra chegar em casa, com a melancia na mão. Então tamo, tamo nice. Mas ao menos eu consegui fazer live mais cedo. Que hoje realmente não deu. Você é um pouco mais do que os fios. Peraí que eu não tenho que botar Teclas. Ruina e restrita. Agora que Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do caos deste mundo? Eu, ué. Derrotou o Teclas. Reserva de poder desventa de magia mais 10% e o canal aumentando o presério do Senhor. Ok. Põe esse aqui do... Lá fora das trevas. Bora falar o que eu tenho. Dá pra ver aqui quanto de... Spoiler pós batalha eu tenho já, velho. Porque meu, eu devo estar com muito spoiler pós batalha. Quero só ver. Não, não é 5%. Nem ferrando. Com certeza não é 5%. Deixa eu ver o do Crel. O Crel em teoria é o que tá com mais. 30% nem ferrando. Só se tem limite mesmo. Mas meu, dá pra pegar muito mais do que eu peguei, velho. Com certeza tá com muito mais que isso. Claramente estou sendo roubado. Você pode colocar... Aqui. Sua horda, Nagashi. Vou colocar esse aqui que bufa as tropas quando elas estiverem se defendendo. E... Tem mais esses. Arma dando mais 20 a defender. O verdadeiro Von Karstein. O verdadeiro Von Karstein. O seu sleep vai forte. Ninguém vai viver. Move! O que você quer? Descobre! Muita! 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 Descobre sua alma! Eu sou paciente! Procurso-Rio da grande dynastia! A escuridão vem! A escuridão vem! Os cães e os lindos se juntam! No tempo morto! Luthor! Príncipe de Elfwad! Falou! O príncipe de Elfwad! O príncipe de Elfwad! O príncipe de Elfwad! O príncipe de Elfwad! Mas vamos lá! O príncipe de Elfwad! O que eu vou fazer aqui velho? Luthor! O ideal seria destruir uma seção na muralha E que a gente conseguisse atacar sim, mas não sei se vai dar Deixa eu ver Muito bem! Sim! Os equipamentos são demais! O que eu vou fazer aí? Não, minha faça! A perfeita! Vamos ver! Ele acerta tudo! Vou acelerar aqui que eu tento atirar. Acho que agora não tem ninguém no caminho. Enquanto isso vou invocar aqui essa galerinha para cá. A gente tem muita magia. Agora destruir aquela torre ali. Passando por muito longe, vamos dar a volta ali. Vamos lá. Você quer um alvo pequeno, vai ser mais fácil de a gente causar lá dentro agora. Isso que vai assentuar para mim aqui primeiro, ela foi ativada. Ainda tem bastante munição. Vou botar mais um canhão nesse exército. Acho que vou tirar essa guarda de Nagashizar aqui. Colocar mais um canhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a gente vai acabar ativando esse aqui também a gente vai acabar ativando esse aqui Vamos lá. Se eu escolher um ovo eu vou atirar, não precisa fazer cerimônia não. Qualquer um serve. Vamos lá. 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 O jogador não está aqui. Vamos lá. 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 Corpse, trem. Ai. . . . . . . . . Do cara Você pensa em mim Esses heróis aqui É só para distrair Eu estou esperando eles chutar para... Onde eles estão indo? Para jogar um João Espírito deles ali Do barquinho Vai demorar um pouquinho até eles chegarem aqui Clique Podem fugir né Não tem problema não A Bloodscore de novo Música A Câmara Com a Câmara Vamos matar esses nobres que tá aqui vendo. Os senhores saíram. Eu sei! Primeira coisa, parou de perseguir o cara simplesmente do nada e tomou a bala. Autoriza, autoriza o jogo, autoriza cometer este ato aqui, traiçoeiro, piratesco, ta indo, ta indo a magia, ai vai doer, vai doer, a reta linda aqui, nossa. Eu tenho uma obra, eu preciso matar aqui. Vai ser só o trupe de pirata se morrer, não tem problema. Vamos colocar uns caras de arma em cima que vai ser mais seguro pra eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E até, ai ai. Vamos lá. Tampouco estou indo também, mas só que temos uma batalha. Boa noite e bom descanso. Luthor Archon! Gunnery maul! Sim! Eu sinto sangue! E aí! Nós ouviremos você! Ele está aqui! Ele está aqui! Eu não posso retornar a realidade! Reino da costa vampira, Steven! Eu sou o rei piloto! Leferata! Nosso pico do Grom! A derrota é corajosa! É, aqui está o Torg, né? É mais fácil essa batalha todo dia aqui, não tem problema não! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL